Coração Aceita essa dor Que dói no peito Coração Inventa novas formas de amar Coração Às vezes eu não acho isso direito Coração Respeite pelo menos a razão Coração Momentos bons Você viveu E mesmo assim Tristeceu Agora Chora a solidão Coração Momentos bons Você viveu E mesmo assim Tristeceu Agora Agora Chora a solidão Coração Coração Aceita Aceita essa dor Coração Coração Momentos bons Você viveu Você viveu E mesmo assim Mesmo assim Tristeceu E mesmo assim Tristeceu Agora Agora Chora a solidão Coração 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 Coração